Caros amigos e caros colegas, a coisa está ficando esculhambada, a coisa está ficando perigosa e a coisa está ficando fora do controle, porque as pessoas que deveriam pensar estão exalando o ódio e a ignorância, pessoas que nós acostumamos a ver pensando, raciocinando, agora nós estamos vendo essas pessoas mostrando toda a sua ira, mas eu pergunto, por que elas estão fazendo isso? Fica a pergunta aqui para o ministro Celso de Mello, que ontem disse que os bolsonaristas estão comparados à tropa hitlerista. É de se estranhar que o sempre ponderado, sempre moderador, o grande jurista que é o ministro Celso de Mello tenha mudado tanto de posição, de atitude ao longo de sua carreira, ele que sempre se mostrou a última trincheira da última trincheira que é o Supremo Tribunal Federal. E agora antecipa uma opinião, uma opinião que me parece completamente descolada da realidade, comparando os bolsonaristas a nazistas, que gostariam de ter aqui uma ditadura abjeta. Bom, toda ditadura é abjeta, mas o decano do Supremo Tribunal Federal, com isso se compromete. Ele se torna suspeito. O que estará motivando essa mudança de atitudes do ministro Celso de Mello nesses últimos meses do seu mandato, que expira dia 1º de novembro, quando ele completa 75 anos. Até Gilmar Mendes veio de bombeiro, dizendo que a hora é de ponderação, que não é para acender fósforo para saber se tem gasolina no tanque de combustíveis. Quer dizer que eu, que estou apoiando o Bolsonaro, eu sou adepto de Hitler e que o presidente Bolsonaro seria o próprio Hitler. Celso de Mello, você está a serviço de quem? Faltando 4, 5 meses para ir embora, lá para tatuí, para abrir a sua quitanda, porque depois do que você está fazendo, quem é que vai confiar em você? Como advogado ou qualquer outra coisa? A não ser que o Dória te prometeu alguma coisa, né? Se ele foi eleito presidente, se vocês conseguirem através do comando Delta, que você está fazendo parte agora, conseguir derrubar o presidente da república, então tá prometido alguma coisa para ti, né? Essa é a resposta que tu tem? Não? Não tá prometido nada? É uma coisa, uma acusação fake news que eu tô fazendo? Não é? Você não conversou com Dória, né? Eu vou lembrar uma coisa para o senhor ministro, ministro, decano, que antes era respeitado e agora tá virando chacota até dos seus pares, tá tomando esporra até do Gilmar Mendes, o soltador geral da república, falou para o senhor, toma cuidado com esse fósforo perto da gasolina, você vai acabar queimando essa rabeta aí, né? Não é? Até o Gilmar Mendes tá te dando um esporro, vê como é que tá a tua moral, né? Tá boa? Celso Timelo, caramba, a gente que se formou em direito, tava acostumado a ver aqueles votos longos que o senhor dava como uma aula de direito, de democracia, de equilíbrio pleno. Eu acho que tem que fazer um exame no senhor. A única desculpa para que o senhor está fazendo, talvez fosse dar alguma coisa no seu exame mental, porque não é normal isso, não é normal. Seu ministro Celso Timelo, o senhor era um exemplo de equilíbrio nessa corte. Muitas vezes que tentaram passar por cima dela, o senhor foi o guardião dela e agora o senhor está sendo o lixeiro dela, falando. O senhor está jogando ela no lixo, um pouquinho antes de ir embora. Por que que o senhor está fazendo isso? Me dá o direito de pensar que os inimigos do presidente te ofereceram alguma coisa, que o Comando Delta te captou para ser uma forma de derrubada do presidente. Só que agora o senhor acabou de melar o teu emprego no Comando Delta, porque o senhor é suspeito agora. Se existir alguma lei nesse país, o senhor não pode mais julgar o Bolsonaro. Nem ninguém, nem ninguém que estiver fazendo qualquer coisa com esse processo furado aí do amigo do amigo que instaurou, que o Alexandre pegou e o senhor complementou. Tudo errado isso aí, pô. Vocês estão jogando no lixo o Supremo Tribunal Federal. A maior corte de justiça do país está se tornando a maior corte de injustiça do país. Vocês estão invadindo o caso de pessoas inocentes. O senhor mandou prender o celular do presidente da república. O senhor disse que ia conduzir três generais ministros embaixo de vara. Você ficou maluco, pô. Eu acho que somente um exame poderia te livrar nessa altura. O exame poderia dar positivo, o senhor estava meio doidinho mesmo, por causa da idade, senilidade, né? Já está chegando no 75, no dia 1º de novembro. E aí... Mas se não tiver doido, seu ministro, pode ser que não esteja. Então o senhor está a serviço de alguém. Que não pode uma pessoa ficar 30 anos no Supremo e de repente se tornar isso que o senhor se transformou. Num incompreendido. Talvez, talvez, o meu amigo, Saulo Ramos, eu falo amigo porque eu estive com ele várias vezes e ele me deu muitos conselhos quando eu estava fazendo a greve. Eu liguei para ele e ele morreu em 2013. Nós fizemos uma greve muito grande em 2004. E ele me deu alguns conselhos que eu liguei para ele para ver se ele poderia advogar para nós da Federação Nacional dos Policiais Federais. E ele disse que não poderia porque existiria um conflito de interesse que eu não vou revelar aqui. Porque foi uma conversa entre cliente e advogado, advogado e cliente. Mas o ministro Saulo Ramos se tornou um conselheiro meu. Então tem uma passagem dele no livro do Código da Vida que eu vou contar aqui bem rapidinho. Talvez ele já tivesse a certeza de quem vossa excelência suprema, magnânima, super, mega, grandona e poderosa do Supremo Tribunal Federal fosse. Ele já sabia. Então vou contar aqui. Em seu livro de memórias, Código da Vida, o advogado Saulo Ramos, que foi morto em 2013, como eu disse aqui, relatou um episódio ocorrido com o ministro Celso de Mello, envolvendo a questão da independência do magistrado e a influência da opinião pública sobre as decisões do juiz que ganhou atualidade com o empate sobre o acolhimento ou não dos embargos infringentes na ação do Mensalão. E abordado no próprio voto que desempatou o empate. Que foi o voto do Celso de Mello. Saulo Ramos foi consultor, ele foi consultor geral da República, e o Celso de Mello foi o seu assessor, foi seu assessor nomeado lá. Ali nasceu a amizade. Quando o Sarney quis sair candidato a senador pelo estado do Maranhão, onde ele nasceu, o PMDB não arrumou a vaga pra ele. Devia ter alguma bronca deles ali, o PMDB tá sempre no meio, quem não dá o cascalho eles arrumam um troço. Não sei o que o Sarney arrumou que não deram a legenda pra ele. E o Sarney não era homem de se conformar com um, não. Então o que ele fez? Ele resolveu sair candidato a senador pelo Amapá. Ele tinha sido presidente, tinha uma moral aqui, uma moral ali, tinha ajudado o Amapá bastante. Tava bem lá, ele fez uma pesquisa, não da data folha, fez uma pesquisa de algum instituto sério e chegou à conclusão de que ele poderia ser eleito pelo Amapá. Mas aí o pessoal entrou contra ele no Supremo Tribunal Federal dizendo que ele não morava no Amapá. Ele morava no Maranhão, que ele não poderia ser candidato a senador pelo Amapá. Eu acho que não podia mesmo. Mas sabe como é que é no Brasil, né? O Sarneyzão na época era poderoso, hein? Então aí o que aconteceu? Foi pro Supremo pra julgar, né? E lá o Sarneyzão ganhou de 7 a 2 a votação, quando chegou a hora do Celso de Mello votar. E pra quem não sabe, o Celso de Mellozão foi colocado no Supremo Tribunal Federal a pedido do Saulo Ramos, que pediu pra colocar o assessor, que era o Celso de Mello, que era assessor dele, pediu pra colocar o Celso de Mello. Foi assim que o Celso de Mello apareceu em Brasília. Ninguém sabia quem era Celso de Mello. Ninguém sabia, nem como advogado, nem como nada. Ele era do Ministério Público e até tentou uma vaga no Tribunal de Justiça, no Quinto Constitucional e não conseguiu lá em São Paulo. Não conseguiu várias vezes. Quer dizer, ele tava afim de pegar uma boqueta bem grandona, mas não conseguiu. Mas o Saulo Ramos conseguiu essa boqueta pra ele, indicou ele pro Sarney. Sarney nunca tinha visto ele na vida, mas atendeu o Saulo Ramos, que era uma pessoa difícil de falar, não. Uma pessoa... Isso que eu tenho. Aí o Saulo Ramos pediu pra botar o Celso de Mello. É o pai desse troço aí, é o Saulo Ramos. Aí o Saulo Ramos, deve estar se revirando lá no caixão, arrependido de ter feito isso. Aí o Saulo Ramos pegou e ligou pra ele, porque ele votou contra o Sarney, dizendo que o Sarney não tinha direito a se candidatar lá no Amapá. E como era o Sarney que tinha colocado o Celso de Mello no Supremo, e a pedido do Saulo Ramos, o Saulo Ramos então ligou pra ele. Porra! E aí, Celso? Porra, que voto foi esse? Você votou contra o Sarney? Ele falou, não, peraí, doutor. Doutor Saulo, deixa eu explicar pro senhor, disse o Celso de Mello. Esse voto aí, quando eu votei, já tava 7x2 favorável pro Sarney. Então, a Folha de São Paulo tinha publicado que o meu voto era certo a favor do Sarney. E eu, pra contrariar a Folha de São Paulo, eu então votei contra. Eu já tava decidido. Então, eu resolvi voltar contra pra mostrar pra Folha que eu sou independente. Só por isso. Aí, o Saulo Ramos falou pra ele. Poxa, é mesmo, Celso de Mello. Então, mas me diga uma coisa, rapaz. Você é amigo nosso, tal. Se você tivesse, se tivesse empatado 5x5, e você tivesse que desempatar, você ia votar a favor do Sarney? Ou não? Ele falou, claro. Poxa, doutor, que pergunta é essa? Foi o Sarney que me colocou aqui. Claro que eu teria votado a favor do Sarney. O senhor não achou que foi uma boa estratégia pra mim, me mostrar independente? O que o senhor acha do que eu fiz? Aí, o Saulo deu um tempo e falou pra ele. Olha, eu acho que você é um juiz de merda. Isso era coisa do Saulo Ramos mesmo. O Saulo Ramos respondeu pra ele. Vou repetir. Eu acho que você é um juiz de merda. Porque você votou somente pra agradar a Folha de São Paulo? Pra desmentir a Folha de São Paulo? Então, você é um juiz de merda. Me desculpe, né? E aí, o ex-ministro da Justiça, Saulo Ramos, nunca mais conversou com o Celso de Mello. E o Celso de Mello nunca reclamou dessa parte do livro que o Saulo Ramos escreveu, O Código da Vida, que eu recomendo pra todo mundo, que é excelente pra quem é advogado, pra quem não é. Código da Vida. E aí, lá, o Saulo Ramos já mostrou pra nós quem era Celso de Mello. O Saulo Ramos disse que ele era um juiz de merda. E agora, ele vem cometendo esses atos dorianos aí, que o Celso de Mello disse que ele era um juiz de Dória. E agora ele vem cometendo essas dorianadas aí, quando ele diz que o Bolsonaro é o Hitler. E os bolsonaristas, onde eu me incluo, eu tenho nojo de pessoas que são nazistas. Prendi alguns em São Paulo, pô. Tive que dar porrada neles, porque tentaram dar porrada em mim, então eu desci a lenha. Tive gosto de meter a borracha, quando eu era da Polícia Federal, nesses neonazistas imundos. E o cara vem querer me comparar com o Hitler. Imagina quantos bolsonaristas limpos como eu, que tem bronca de Hitler, de nazistas, desse bando de safado aí, que explode bomba, que fica sendo aí, fazendo racismo, que é outra coisa imunda. Aí o senhor vem comparar nós outros com hitleristas? Então eu posso te comparar a um juiz de exceção do próprio Hitler, certo? Que julgava a turma que era contra o Hitler, os juízes da Suprema Corte alemã julgavam e mandavam matar. E é isso que o senhor está fazendo agora. O senhor está mandando prender as pessoas que são a favor do Bolsonaro, que são contra a Dória, o Edson, e que comentam sobre a Suprema Corte, justamente por causa de juízes de Dória, como o senhor. Não sou eu que estou falando não, hein? Foi o Saulo Ramos que falou, não vem me processar não, hein? Faça aí um processo na mesa branca contra o Saulo Ramos, mas me deixe em paz. Não vem me encher o saco não, pô. Depois não vou comprar pepino lá na sua quitanda em Tatuí. E quando depois que você se aposentar, eu não vou lá em Tatuí comprar coisa na sua quitanda. Porque eu não sei o que você vai fazer depois de aposentar. A não ser que o Bolsonaro caia, né? Para você pegar um cargo aí com as pessoas que você deve ter prometido para fazer isso que você está fazendo, querer derrubar um presidente da República da forma que o senhor está fazendo. O senhor só pode estar sendo provocado, porque o senhor sempre foi um cara sério, inteligente, votando de acordo com a Constituição Federal. E de repente, não mais que de repente, alguém, pum, como é a repórter, bateu no senhor aí, o senhor se transformou nessa coisa que o senhor está sendo agora. Mandando prender pessoas, mandando aprender celular, querendo enfrentar o presidente da República todo santo dia. E agora diz que ele é Hitler. E que os bolsonaristas são filhotes hitleristas. Como é que o senhor vai julgar agora os filhotes do Bolsonaro, que o senhor está processando, que o senhor mandou prender, mandou invadir? Como é que o senhor vai processar agora o presidente Bolsonaro? Com essa isenção, o senhor deveria, se o senhor fosse o Celso de Mello antigo, aquele honrado e justo, o senhor faria uma cartinha hoje? Alegando suspeição da lei. Não posso mais julgar o Bolsonaro porque eu sou suspeito. Eu tenho ódio do Bolsonaro. Era isso que o senhor deveria escrever. Eu tenho ódio do Bolsonaro e isso aí vai influenciar o meu voto, o meu julgamento. Eu sou juiz, imparcial. Não posso fazer isso. Se o senhor for o homem honrado que eu aprendi na minha escola, que eu aprendi a aprender com o senhor sobre direito constitucional, sobre direitos de garantias individuais, que o senhor sempre preservou, sempre votou a favor delas, o senhor está se tornando o algoz dela. Diferente de Alexandre de Moraes, que a gente já sabia quem ele era, ele sempre foi, ele sempre gostou de ser isso aí. Quando ele foi secretário, ele desceu lá na Paulista para meter porrada no povo. A gente já sabia quem era Alexandre de Moraes. Mas não é Celso de Mello. O Alexandre de Moraes está fazendo isso aí, mas ninguém está surpreso. Porque todo mundo sabe de onde ele vem, o que ele faz e o que ele ainda vai fazer. Mas o senhor, decano Celso de Mello, na hora de ir embora, o senhor está fazendo um negócio desse aí? Está fazendo Dória na hora de ir embora? Que decepção. Meu Deus do céu. Chamar o presidente da República de Hitler e chamar os bolsonaristas, onde eu me incluo como hitlerista simpático ao regime nazista? Estou com nojo do senhor. É, nojo. Porque, pô, qual é o sentimento que eu posso ter de uma pessoa que me chama de ser simpático ao Hitler? Qual é a simpatia que eu tenho que ter? Ou eu não tenho direito à liberdade de expressão mais? Vocês do Supremo cercearam tudo que nós tínhamos direito. Direito à liberdade. Tudo agora é fake news. Isso aqui que eu estou fazendo é fake news também. Celso de Mello, peça uma licença médica, pô. O senhor já não está conseguindo nem andar com essa bengala aí, pô. Eu vi o senhor subindo lá, ó, a escada do Supremo. O senhor não está conseguindo nem andar, rapaz. Vai para casa, meu. Vai cuidar dos teus netos. Vai cuidar das tuas filhas, pô. Entendeu? Que são pessoas corretas, íntegras. São advogadas também. Bem conceituadas. Vai cuidar das suas filhas, meninas. Para com esse negócio aí, pô. O senhor está jogando Dória na tua toga, cara. Na sua história, na sua biografia. Olha, o senhor tem que ter um motivo muito grande para fazer o que o senhor está fazendo, viu? O senhor está conseguindo destruir 30 anos em 6 meses. Que pena, Celso de Mello. Eu tenho um tio que nasceu em Tatuí, que era teu fã, sabe? Aí eu liguei para ele e falei, porra, o teu amigo aí, Celso de Mello, pô. Não vou nem falar quem é o meu tio, porque você conhece ele. E aí eu falei, porra, tio. O teu amigo Celso de Mello aí, hein? Ele falou, rapaz, aqui em Tatuí nós estamos comentando que ninguém sabe porque ele está fazendo isso. E aí ele acha que eu sou super mega informado, por ter sido policial federal, tal. Pessoal do interior acha isso, tem um agente federal bem informado. Ai, meu sobrinho é bem informado. Ele foi presidente da federação, é bem informado. Aí ele falou, ô, se você descobrir aí porque o Celso de Mello está fazendo isso, conta para nós aqui, pô. Para mim espalhar aqui em Tatuí. Porque aqui em Tatuí ninguém sabe porque o Celso de Mello está fazendo isso. Aí eu disse que também não sabia e repito, não sei. Se alguém souber, me diga. Se o pedido de sanidade mental dele der normal, talvez seja pior porque aí tem um motivo por trás disso. E para a pessoa mudar desse jeito, depois de 30 anos, o motivo não deve ser muito republicano. Celso de Mello, volte para a sua honradez. Deixe de ser essa coisa feia que você está sendo agora. Magnânimo, super mega, supremo ministro Celso de Mello. Rapaz, terminar a carreira tomando mijada, tomando esporro, reprimenda. Esculhambação do Gilmar Mendes, cara. Cara que mais odiado desse supremo aí não tem. E também tomando esporro do Marco Aurélio Mello, que nem parente seu não é, é só o Mello. Que é igual. O Marco Aurélio está mais equilibrado que você no fim da carreira. Que também o ano que vem vai embora. Mas independente disso, ele está terminando a carreira dele com muito mais juízo que o decano mais porro depois de velho não é bom não. É sinal que você está fazendo a coisa errada. E aí 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 E aí